Tô atacando o verde! Cadê o nosso? Eita! Ai, morri! O vídeo já vai começar! Eu também! Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, a gente tá aqui no jogo do navio! Jogo do navio! Tô aqui, tô atirando! Jogo de guerra no navio! Olha isso, mãe! A gente tem que destruir! Eu tô aqui, esperando! Tá no azul? Tô! Onde que andar? No primeiro, onde ficam os canhões! Olha! Deixa eu ver esse aqui! Mãe, olha que maneira que eu sei fazer! Esse aqui já vai! Olha que maneira que eu sei fazer! Tá me olhando? Tô! Olha aqui, ó! Fogo! Mãe, eu vou de barco! Otávio, você é de que time? Amarelo! Quê? Croquei bomba! O amarelo! Galera, eu vou destruir o verde! O Otávio tá no outro time, mãe! O Otávio é azul também, amor? Não, sou amarelo! Ah, mas por que eu tô carenta? Não, ruim, gente! Vai, vai, vai! Cranhão? Nossa! Não ri de mim, não, Otávio! Gente, eu tô meio chique, fiquei careca! Ah, é vermelho! Agora toma, então! Toma essa, mãe! Otávio! Pelo menos eu nasci de novo! Então vamos lá! Otávio, você é de que time? Amarelo! Você falou pra mim que você era do azul, Otávio! Eu sou do Amarelo, ué! Ah! Toma isso! E ele nem sabe quanto... Tem, ó, espadinha... Eita, o Otávio vai explodir! Todo esse tempo eu tava destruindo o time dele! Ih! Toma aí! Ah, é, Otávio! Ah, é, Otávio! Então agora, seu time... Ah, é, Otávio, então toma! Tira no seu barquinho amarelo! Caralho, eu tô destruindo o seu barquinho amarelo! Mãe, alerta verde! O verde tá no nosso... Cadê? Cadê a espada? Gente, eu preciso de uma espada! Vamos lá, vamos lá! Eu vou... Tem algum invasor aqui? Ah! Caraca! Eu vou morrer! Cadê o meu barco? Morri! Mãe, alerta no nosso time! Cadê? Caraca, o meu time tá... Foi finalmente... Derrotado! Eita, gente! Ah! Matei! Matou o verde? Não, tá vivo! Caramba! Ele tá botando bomba, mas a vida dele tá muito pouca! Cadê ele? Cadê? Que droga! Se você dá uma espada dele, mãe... Pimim, você pegou um bote? Peguei! Vou pegar um bote também! Como que eu faço? Eu vou pegar um bote! Nossa, esse time amarelo! Gente, eu vou pegar um bote! Como é que eu faço para andar? Onde que é ela? Me explodiu! Tô indo, galerinha! Adéu, chumão! Adéu, chumão! Agora eu vou atacar o verde! Eliminante! Vai no vermelho, mãe! Tá bom! Vai no verde! O verde tá pior! Mãe, o nosso também tá pior! Tô atacando o verde! Cadê o nosso? Eita! Ai, mãe! Mãe, vai pro bote nosso! Vai ser lindo! Caramba! Gente, entre para os seus botes! Porque o barco já era! Ipa! O verde afundou! Tô atacando o vermelho! O verde tá afundando, mãe! Tá? Ajuda a destruir! Vamos lá, gente! Volta um pouco! Só que ainda dá pra nascer ali! Ainda tem um lugar que dá pra nascer! Cadê você, Mimi? O verde já era, hein? Mas ainda não apareceu! Gente, eu tô cauca de novo! Já me acertaram! Eita, tem um menino aqui do verde! Ainda tem um lugar no verde! Morri! Não, não é! Gente! O verde foi eliminado! Nosso time tá por um trice! Mas ainda está vivo! Nós estamos sobre o verde! Ainda tá descendo o verde, mano! Tá? Cadê meu bote? Joga lá! Pronto! Agora não dá mais! Vixe! Vai! Caraca! A gente, onde que time, mãe? Azul? Do azul! Vai! Só vai do vermelho! Vai no espelho! Vou pegar uma espingarda agora! O green foi eliminado! Já tá quase acabando, Otávio! Já vai começar outro! Onde que eu e o garoto foi lá? Vou tentar acertar lá naquele... Vai, 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 vai! Caraca! Bom! Mãe, você é eliminada! Quem, filha? Eu! Por quê? O nosso tio vai perder e... Não vamos, amor! A gente vai ganhar! Vamos! Não desista! Vamos lá! Vamos destruir aquela beiradinha ali! Se a gente destruir aquela beirada, a gente derruba o barco! Vai, menino! Eu tô, mãe! Caramba! Eu tô indo numa beirada aqui! Mas e a ponte? Ela vai segurar! Bora, gente! O que que tá faltando, gente? Se você tiver com o bate, nunca fica muito tempo parada, tá? O jeito vai lá e pote, pote! Cadê? O que que tá faltando? Ué! Não tem mais nada, Mimi! Tem que destruir... Tem que... Até todos os blocos te ganhavam, mãe! O meu meio... Mãe, posso entrar no teu bote? Cadê você? O que que tá faltando pra acabar o vermelho? O azul! O azul é nosso! Não tem, não sei! Vê! Eu tô destruindo todos os botes! Será que é isso? Não! O quê? Agora vai aparecer! Não, tem que quebrar tudo! Até tivesse uns blocos... Ah, tem um vermelhinho aqui! Olha ele aqui! Vai, vai! 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 Acertei mesmo, eu acho! Calma aí, gente! Não, não acertei não! Tá quase todos os blocos na água! Gente, cadê? Eita, até tem gente vermelha ali ainda, sobrevivendo! Opa! Vamos lá, minha minha! Acabou? Tem que botar tudo na água! Tem que botar tudo aqui? Toma, bote! Acho que a gente conseguiu, hein? Eita, tem uma pessoa aqui, ó! Toma! Abre! Ele destruiu o capspot! Checkpoint? Aê! Eu disse que foi de... Que legal! Precisa destruir o capspot! Aê, galerinha! Vencemos! Vamos lá, Bavinho! Como assim? Ainda tô no jogo! Como assim, Mimê? Meu barquinho já destruiu! Já tô... Que ninguém perde, meu amado! Olha aqui! Cadê você, amor? Gente, esse jogo é muito divertido! Pra mim, agora que eu fui ali... A Mimê que achou esse joguinho, que a gente sempre joga um, mas de torre! Eu trouxe... Sapo! Acabei de chegar em vermelho! E tô vendo a Mimê, mãe! Tô te vendo! Eu vou de bote já, mãe! Caraca, já destruíram o nosso! Cadê? Já vão jogar meu bote aqui! Eita, já morri! Caramba! Vou subir! E vou ver o que eu posso fazer! O amarelo tá atacando? Aí, então toma! Dois amarelos! Uma menina e um menino! É só apertar aqui? Não! É o quê? Mãe, o nosso vai ser isca! Subi em cima dele! Nosso barco vai ser isca! Em cima do botão! Isso! Mãe, vamos... Não, é pra procurar passar em cima! Ah, tá aqui! Então, vamos lá, gente! Ó! Mais tiro! Mãe, eu vou mirar no azul! E você? Eu tô no canhão! Mãe, você tá atirando... Você tá atirando em qual? Não sei! Só saí atirando! Eu tô atirando no azul! Tá atirando no azul, Mimi? Eu tô! Então eu vou atirando no azul também! Enquanto eu vou atirar com esse aqui, meu, da mão... Olha! Caramba! Peguei um bote de alguém! Pega o bote dos outros! Os outros vai atirar aqui... Caramba, destruí o bote! Deixa eu passar aqui por cima desse! Ó! Larguei uma bomba aqui! Larguei uma bomba aqui também, hein? Mãe, você... Sabe que você tá atacando aqui ou sim? Não, amor! Não tô! Onde você é? Eu tô... Eu sou do vermelho! Onde você tá atindo? Ó, tá! Mãe, tô atrás do barco em um lugar que ninguém passa a ver tirando! Eu vou acertar os garotinhos... Ai, não! Quase que eu caí! Tem uma galerinha ali do bote azul, ó! Eu quero acertar um bote! Ai! Quase que eu caí! Deixa eu ver aqui, vocês já recarregaram! Sério, Otávio! Otávio, está aqui! Mamê! Amarelo, sei lá! Verde! Verde! Gente, Otávio tá destruindo nossos... Eu também vou destruir... Eu vi o bote dele aqui! Otávio, já era o seu bote! Você não volta mais! Toma! Aquele ali é do meu time! Acerta! Olha o que eu fiz com o azul! Cadê? Caraca! Eu destruí em volta! Gente, tá cheio de botes aqui, ó! Preciso destruir esses botes! Gente, vamos acabar com esses botes! Caraca! Que me explodiram! Ó, explodiu um blote! Agora eu vou explodir esse blote aqui, azul! Toma, azul! Pau! Toma! Toma, amarelinho! Toma, mimei! Pau! Ninguém vai se aproximar da gente! Tem um azul aqui! Destrói esse aqui, pô! Desazul, mãe! Eu sou careca, mas eu sou boa de mira! Destrói o vermelho! Caramba, como é que... Ó, o barco da mimei pula! Como assim? Mas seu barco tá azul, mimei! É porque eu troquei pra ninguém saber! Mas eu te acertei! Ô, mãe! Eu não sabia que era você! Ah, então eu não vou nem colocar o modelo de barco que minha mãe é mimei, né? Ai, caí! Nada! O yellow team foi iluminado! A gente não era do yellow, mãe! Eu sei! Gente, eu vou ter que ir pro barco, não vai ter jeito! Eu vou ter que ir pro marco! Eu vou ir pro verde! Uh! Bote, é o mar! Vambora! Vambora, bote! Agora já era, gente! O do verde falta pouco! O menino entrou no meu barco! Vambora, colega! O verde falta pouco! Eita, me livrei de um tiro aqui! O meu e meio falta pouco! O verde também! Olha aqui, o seu! Ô, mãe! Você não vai ir pro meu time, não! O Red foi eliminado! Mãe, se você morrer, não volta! Já era! Ô, Riz! Toma essa, mãe! Você me deu um tiro, tá? Vem! Como você não volta a mão? Agora eu vou fazer um azul e o verde que sou eu! Ah, é? Então, só por isso, eu vou ficar aqui treinando minhas facadas! Tchum, 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 tchum! Tchum, tchum! Tchum, tchum! Tchum, tchum! Tchum, tchum! Tchum, tchum! Ah, ela que eu me descobriu! Mimí, você ainda tá? Tchum, tchum! Mimí, não morre, Mimí! Onde que eu vou ficar, Mimí? Mãe, nunca vou morrer! Caramba, Mimí! O que aconteceu? Você tá onde? Eu achei uma bola de fogo! Ô, Mimí, cara! A Mimí não vale! A Mimí tá onde? Eu tenho uma bola que pega fogo pra jogar nos outros! Aí não vai, galera! Aí não vai! Aí, aí, aí! Aí, aí! O que aconteceu? Ah, me mataram! Será que o Otá vai ganhar, gente, dessa vez? Eu espero! Caramba, gente! Eu tô aqui! O Green foi eliminado! O Blue venceu a partida! Você é de que time, amor? Verde! Ah, meu primeiro é do Blue! É porque eu destruí os pés indo ver! E de todos também! Vamos lá? Pra outra rodada? Eu quero ficar no time do Otávio agora! E aí? Vamos lá.